A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24 versículos 13 a 35 Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram Então Jesus perguntou o que ídes conversando pelo caminho Eles pararam com o rosto triste E um deles, chamado Cléofas, lhe disse Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias Ele perguntou o que foi Os discípulos responderam O que aconteceu com Jesus no Nazareno Que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram Para ser condenado à morte e o crucificaram Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel Mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito A ele, porém, ninguém o viu Então Jesus lhes disse Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram Será que o Cristo não devia sofrer isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas Explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele Quando chegaram perto do povoado para onde iam Jesus fez de conta que ia mais adiante Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando Jesus entrou para ficar com eles Quando se sentou à mesa com eles Tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus Jesus, porém, desapareceu da frente deles Então um disse ao outro Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho E nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém Onde encontraram os onze reunidos com os outros E estes confirmaram Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus Ao partir o pão Até hoje nós o reconhecemos ao partir o pão Hoje é domingo Domingo é dia do Senhor Domingo é dia de missa Domingo é dia de nós encontrarmos os irmãos Que caminham conosco Domingo é dia da palavra de Deus Domingo é dia da igreja Domingo é dia da Eucaristia Domingo é o dia de reconhecer Jesus Que nunca nos abandona Queremos viver bem a Eucaristia deste domingo Queremos que a palavra que nos é anunciada Produza muitos frutos em nossas vidas E queremos dizer ao Senhor mais uma vez Fica conosco o Senhor Pois é tarde E o dia já declina Palavra de vida eterna Domingo é dia da igreja Domingo é dia da igreja